A Sura do Envolto nas Vestes Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Ó Envolto nas Vestes Levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco Sua metade, ou diminui dela um pouco Ou acrescenta-lhe-o, e recito ao Corão lenta e claramente Por certo, lançaremos sobre ti um dito ponderoso Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente e mais escorreita em recitação Por certo, há para ti durante o dia longo percurso E lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a Ele inteiramente Ele é o Senhor do Levante do Poente Não existe Deus senão Ele Então toma-o por patrono E pacienta quanto ao que dizem E abandona-os com belo abandono E deixa-me com os desmentidores dotados de bens terreais E dá-lhes um pouco de prazo Por certo, há junto de nós pesadas correntes e inferno E alimento que provoca engasgo e doloroso castigo Um dia, quando a terra e as montanhas estremecerão E as montanhas forem como colunas de areia desfeitas Por certo, enviamos-vos um mensageiro por testemunha de vós Como enviáramos um mensageiro a faraó E faraó desobedeceu ao mensageiro Então, apanhámos-lo com trágica maneira Então, se renegais a fé Como vos guardareis do castigo de um dia Que fará das crianças anciãs encanecidas Nele, o céu espedaçar-se-á Sua promessa será cumprida Por certo, estes são uma lembrança Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor Seja, o Senhor pronto, que o Senhor O Senhor, o Senhor é conhecido Que você está fazendo Desde três de noite e o meio E um doce de um milagre E 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 aí E aí Por certo, teu Senhor sabe que te levantas para orar durante menos de dois terços da noite Ou durante sua metade ou seu terço E também uma facção dos que estão contigo E Allah determina a noite e o dia Ele sabe que não podereis enumerá-la Então voltou-se para vós Lede, pois, o que vos for possível do Alcorão Ele sabe que existirão entre vós Enfermos e outros que percorrerão a terra Buscando algo do favor de Allah E outros que combaterão no caminho de Allah Então, lede o que vos for possível dele E cumpri a oração E concedei a Zacá E emprestai a Allah Um bom empréstimo E tudo de bom que antecipar Diz a vós mesmos O encontrareis junto de Allah Melhor e mais grandioso em prêmio E implorai perdão a Allah Por certo, Allah é perdoador Misericordeador Misericordeador Misericordeador